O que que ele falou aqui? É... Do it to deeper champion pools of korea players Ah que os coreanos tem mais opções de campeões Se te virar 10 bans Vai aumentar o gap então Vai aumentar o gap Porque os coreanos jogam melhor e tem mais campeões Aulas de inglês fiskes Poderia repetir Tomoko, por favor? Fiske, fiske Fiske Dezão nesta bamba não é? Não, chepe, chepe Se sair da base tem que usar o trinket em uma das bases azul A gente é do time azul Tem que clicar com o 4 É, você não pode andar daqui Tem que sair com o trinket teleportando Eu vou lá pra cima O 4 O 4 e teleporta pra uma das bases Eu vou lá pra baixo Vou parar de capturar Alguém captura isso aqui O que? Como assim? captura vai chefe clica no negócio tem que sentir esse negócio não assim de novo vai pegando aí o que que eu to fazendo aqui meu Deus, o que que foi esse meio aqui? o meio tem um xerafe aqui no meio, o que que eu faço? não mata, não mata o xerafe, você não consegue vamos pro top, vamos pro top ali, disputar o ponto, vamos pro top rápido, eu to morrendo, to com um de vida ai ele ia embora, 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 não deixa a Jana não to entendendo nada tem gente aqui, tem gente aqui ó o veigar, quase matei o veigar só captura o que que ta acontecendo nisso aqui? peguei, ai não peguei não é pra mais se ele nunca tiver julgado isso, quem que nunca julgou isso? é que ele curar maroto ai ai ai, pulou em mim ai ai ai, vai tomouco, vai tomouco, ele ta pulando as paredes ai ele pula ele pula ele é um sapo não deixa ela chegar não deixa ela chegar não deixa ela chegar não deixa ela chegar a Jana aqui, olha a Jana aqui ta mato muito peguei, peguei a Jana pegou no seu negocio gente, ah não vai, to muito chato com vocês que negocio, nem pegou nada pegou, a Jana pegou esse aqui, acabou de capturar a Jana ta morta eu vou matei ou não ali eu pego o paranoia múltiplo ali em cima vai skit uuuu o que que isso aqui faz? e o domino então é basicamente, mas tem o zero e como é que eu pego a base? base, você não pega a base você não pega a base não pega a base, pega só os pontos você pega os pontos e o xerat ta escrito na tela ali ó, objetivos isso aqui não? não, 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 não tem objetivos enormes na direita mano ta encaminhando objetivos gigante na tela vamo fazer o zero vamo fazer o zero eu to low nossa, não vem não Talon não vem não Talon não vem não Talon sai Talon sai Talon sai Talon sai Talon ai pera, eu não tenho mais mana tipo, eu não tenho o que fazer aqui só amassou né nossa, quem bateu no zero? o f**k eu bati nele boa, obrigado eu bati nele pra bater nos caras né mata, vai vai, 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 vai vou bater de novo vou bater de novo vou bater de novo no zero mais que chegada deve dar ele um double caçopeia, caçopeia caçopeia caço o loira vido, caçopeia uuuh captura manda caçopeia fazer o zeroff já enquanto a gente fica aqui bora, bora, bora vai caçopeia vai caçopeia ai eu to atirando eles aqui Jesus que é isso mano deixa eu pegar esquete ou você, sei lá você ta com pouca vida Ah, te recupera. Nossa! É, recupera a vida. Vou esperar, vai ser Catarina. Meu Deus! Vem cá, Catarina. Olha o tamanho desse... Ah, você matou tudo aí. Bora, tem fronha, morreu. É, muito slow. Ela tá de relays já? Tô bem. Pô, o jogo tá pegado, velho. 44, 36, mano. Pô, não tente se fazer quando você compra um item, se eu não se modo. Tô chegando, bot. Nossa, solado de uma maneira tão bonitamente, velho. Ah! Esse cara aqui. Vai, Skit. Nossa, pronto o cinturão. Nice, Skit é muito bom. Que isso? Vai, 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 faz o surf, faz o surf, faz o surf. Eles não têm dois, eles não têm dois. Nossa, eu fico muito forte com essa porra aqui. Pega, só pega, só pega. Fica no meio do mapa. Qual que é ruim? Ah, tá brincando. Ah, gente. Não, gente. Entregamos o jogo. GG, perdemos. Really? Ah, eles falam de pegar isso também? Sim, sim. Tem que ficar ali no fim. Não é last hit. É quem fica no fim ali. Tem que ficar um solo ali no fim. Vai, volta nela, volta nela. Eles estão na base aqui. Volta nela, volta nela. Eles estão na base aqui. Ah, pelo menos ela parou. Deixa eu matar ela. Eram dois na minha base aqui. Toma, 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 toma. Matela, mata ela. Joga, joga, joga. Ixi. Linda, linda. Boa, gente, boa. Deixa eu pegar esses caras aí. Dá pra matar a Katarina antes. Olha, eu tô de olho neles aqui, ó. A Katarina antes de olho neles. Jesus Christ. Se eu não. Matei. Linda, vamos fazer. Matiu o cheirado. Matamos quatro. Vamos, bora, bora, bora. Eu vou morrer no caso, mas vamos lá. Não, a gente mata. Coloquei a trap na bunda dele. Meu Deus, ruim. Jesus Christ. Qualquer um, fica todo mundo no meio. Olha o Rumble. Eu dei. Eu vou pegar aqui o de trás, ó. Isso dá CDR. Nossa, isso dá CDR, cara. Caralho, capelo. Tem um Talon aqui. Opa, que me é loot. Tem um Talon. Aqui no meio, ó. Tem um Talon vindo aqui no meio. Ele vai passar aqui no mato. Ele vai pular a parede, velho. Cuidado. Essa pele vai pegar lá de baixo. Ó, o Talon vindo, o Talon vindo. Nossa, incendiar. Que tryhard. Morreu pela minha planta, vai ganhar incendiar. Vou te dar cura, Denis. Ai, fudeu. Eu não vou conseguir chegar a tempo. Ah, deixa eu pegar o outro debaço. Eu tô pegando o ponto enquanto vocês estão brigando. Sim, sim. Pega o ponto. Boa! Opa! Direto, na cara do perigo. Catarina, você tá no meio de duas adagas. Ah, é? Aí, aí ferra? É, a nova Catarina, né, cara? Ela gira na adaga. Ela reseta o pulo na adaga. Tem duas adagas. Ela gira na adaga também. O pulo e o pulo dela dá até true damage, eu acho. Ai! Pouco. Ih, caiu. Caiu. Ah. Caiu. Ninguém viu, ninguém viu. A sensão não tem fair play. Não tem fair play. Não tem fair play. A sensão não tem fair play é foda. Vem cá, eu quero você. Pô, 106 a 72. Abrimos... Abrimos uma boa vantagem. Boa, pegou pelo Talon. Eu tinha que... Eu tinha que... Eu tinha que pegar o Talon pra mim, né? Não se... AP carry, escroto. Eu também. Eu tinha que pegar o Talon. Vamos capturar. Cuida, ele tá aí. Ele tá aí. Cuida. Ele não tem muito o que fazer. Vamos, vamos. Acabaram de pegar no cima. Pega. Ah, tem um Talon de coisa. Bate, bate. Pega essa Jana aqui, ó. Pega essa cachorra. Nossa, esse ult. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ah, incendiar, velho. Que try hard. Dano. O dano do veiga. Nossa. É, aí fodeu. Vão tomar a virada do ano, incrível, não acende. Sim, 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 sim. Eles tão vindo, eles tão vindo. Vai no de baixo, no de baixo, no de baixo. Catarina tá indo aí. Tem alguém vindo aqui, tem alguém vindo aqui. Catarina aí. Daí aqui embaixo, daí aqui embaixo. Momento do vídeo que a Dani chegou e eu preciso sair do vídeo. Um beijo pra todos vocês. Um momento. Ahn? Como é que é? Ele quitou mesmo, assim, né? Humilda. Tô com o pé! Toca, com o pé! O salto dela. Ah, papai! Nossa, o problema é spawn. A gente tá sem nossa cura. Nossa, vira nele! É, eu fui nele. Eu parei ele durante um tempo. Nossa. Nossa, mata a Jana, ela não toma dano? Tá fazendo tanque. Ou eu que sou muito fraco, sei lá. Não, ela tá fazendo tanque. O momento que o salvador voltou. Ela tá full tanque. Boa. Ah, tá full tanque, velho. Ela tem 310 de armadura. Ah, tá brincando que é o bom pra fazer isso. Voltou, voltou. Voltou, voltou de cima. Voltou com vontade. Boa, 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 boa. Ah, eles pegou o ponto, velho. Ah, que sacanagem. Galera, acho que precisamos jogar como um time. Eles estão trabalhando bem melhor o mapa. Sei, sim. Acho que a gente tá muito, tipo, roer. Nossa, tio. Deu, velho. Eu saí bem. Matei o Veiga. Aproveita, aproveita. Pega, pega. Ah, é porque parou. Aí você deu um verdadeiro. Mano. Olha essa porra. Não, não posso não. Faz, velho. Mó fácil. Faz, faz. Faz, faz. Tá louco? Se você não fizer isso aqui, tá fudido. Para, para, para a Jana. Para a Jana. Não deixa ela pegar o ponto ali, não. Vou pegar o de cima aqui, ó. Parei. Fica no meio, Tomo. Fica no meio. Boa. Vai matar todo mundo agora. Dois, um... Peguei. Me cura, me cura. Boa, o Shaep pegou o bote. Viramos, viramos, viramos. Vai, Daniels. Ah, não. Tinha uma daga do meu lado aí, Vi. Vai se curando, vai se curando. Vai se curando que você precisa ficar vivo com esse bônus. Cuidado, Daniels. Cuidado. Caralho, a vida do Shaep. Mano, eu dei um W quase foi a vida inteira. Ó, tem um ponto aqui. Protegem que eu posso ir lá quando eu nascer. Você tá com 500 de AP. É, fica aí na frente, só fica aí na frente. Deixa ninguém vir pra cá. Eu morreu, olhando, eu matou, olhando, eu matou, eu matou. Eu morreu, eu morreu, eu morreu. Olhando, eu dei zoom, peguei. Poxa, eu vou pegar esse aqui, eu vou pegar esse aqui. Gente, eu vou ficar cuidando vocês. Ó, o Cassiopeta vem. Ah, eu tenho mana infinita, tá? Eu tenho mana infinita. Eu tô chegando, eu tô chegando. Gente, eu descobri um a 7. É sempre a zona pegar essa porra. Cassiopeta por aqui, cuidado. Eu botei visão ali. Ó, lá, pegaram o bote, tem um talon por aqui. Lá embaixo, dá speed pra nós movimentar aí. O de cima vai voltar agora, vai voltar agora aqui, vai voltar agora esse aqui. Esse aqui vai voltar agora. É, sempre comigo, vocês tem que tá comigo. Onde eu tiver, vocês tem que tá. Eles vão querer lutar aqui. Ó, a Janna caiu. Eles vão querer ter que ir filmado, mano. Vai cair na trepe, vai cair na trepe, caiu. Nossa, alguém mata essa Janna. A gente vai lutar, mano, aqui. Mano, eu vou meter de lá e tomar ela. Tem medo, eu tô aqui. Matei. Olha o talon, olha o talon. Olha o dano. Aqui é Cassiopeta, atrás. Pega aquilo, pega aquilo. Volta, alguém sabe lá e pega. Jesus Cristo. Tô subindo, tô subindo. Nossa, eu tô spamando aqui os bagulhos. Ah, é verdade. Alguém pra lá. Tô indo, tô indo, tô aqui. Tinha, tô indo com você, Tinha. É uma toca as peças que a gente tocou. Ou não. Meu Deus, sobrevivi. Pega, pega, pega. Uau, 185. Tô do seu lado, Toboco. Nossa, Toboco tá vivo ainda, velho. O Toboco tá invisível, Toboco e nós. Que passage. Peguei. Se você me fala que o cara não tá atraiado. Boa. Boa. Tô com o ult. Outro ponto ali, outro ponto ali. Outro ponto ali, já nasceu. O de baixo vai nascer agora. De baixo vai nascer agora. Boa, ult. 190, 190. Estamos quase no final. Tem mana. Vai. Não, mano infinita é meio bizarro. Vai, Vega. Preciso de cura. Preciso de cura. Onde é que você tá, Shrek? Vai, Vega. Vai, Vega. Tô trocando com a Vega. Tô capturando, me segura, me segura. Tô capturando. 4, 3, 2, capturando. Peguei. Peguei aqui. Morrei no finalzinho, tá de boa. Ai, eu quero ser o pé atrás, véi. Tendo uma gorda. E tu? Ai, meu Deus, nós dois. Meu Deus, tô meio morto. 171, eles deram ex. Meu Deus. Meu Deus, eles não pegaram muito ponto, véi. Não tem xerate, não tem xerate, véi. Cara, esse jogo é estranhamente divertido. Sim, é muito bom. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou pro bot, eu vou pro bot. Para a Jana, para a Jana, para a Jana, para a Jana. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eles vão pegar o bot também. Só pega a kill, são duas kills, véi. Não importa quem vocês matem. É, isso. Mata a Jana, pelo menos. É uma kill. Nossa, aqui, aqui, aqui. Não, duas, duas, dá um ponto só, gente. É, ó. Caiu, caiu, caiu. O ascendente. Meu Deus. Ascensão. Não deixa ele pegar, não deixa ele pegar. O roubo entrou no meio. Pega o praga no zonis. Matei um, matei. Nice! Matei os dois. Boa! Boa, molecada. Boa, boa, boa. Boa, boa. Ó, legal essa tática da Sona com o Ascensão. Com o Ascensão, né? Foi boa ou não, vai? O legal é ganhar, mano. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo da gente jogando Ascensão. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal para mais conteúdo e, claro, compartilhe com os amigos. Muito obrigado por terem assistido e a gente se vê na próxima. Valeu, fui! foi. Obrigado.